Olá, meu amigo Cleito Aguiar, que prazer enorme estar falando com você e de você. Eu quero agradecer em nome da música sertaneja, por tanto bem que você tem feito pela música sertaneja, seus programas de televisão em Brasília, que tem dado tanta contribuição para a música sertaneja, divulgando tanto a música sertaneja. Então nós agradecemos a você, Cleito Aguiar, e a toda a sua força, seu carinho, seu amor pela música sertaneja. Um grande abraço aqui quem fala é o Durval, a dupla Durval e Davi, e agora com o projeto Durval e Aladim e o melhor do Morão. Sucesso no amigo Cleito Aguiar, que Deus te abençoe e que Deus conserve a sua importância dentro da música sertaneja. Grande abraço! Tchau, Durval! Tchau, Durval!